Abajubége. É um termo que a gente usa na nossa casa. Quando ela quer uma coisa cafona, ela fala assim, abajubége, abajubége, abajubége. Ah, ó que fofinho. Tem até um roshcofezinho. Abajubége, abajubége, abajubége. Rapaz, é um calor. A minha bunda já não tô me sentindo. Nós fazemos isso. Agora, lembrem-se de ir muito rápido. Rápido. Não, pariu! Não toque! Não! Só a ponta da chabeleta. Não, pariu! Não toque! Cara, essa é a fumacinha, essa é a fumacinha. É queimou meu dedo. Brincadeira maneira. E não vai até? So beautiful. Ele tá dando mole pra Karina. Eu tô sentindo isso, engraçado. Ele tá vindo aqui dando em cima da minha mulher. Vou pegar esse aqui e vou mostrar pra ele o que eu vou fazer. Que isso aqui já janta na atuação. Ai meu Deus do céu. Tá quente! Tá saindo as faísca. Água. Água benta. Ih, ele fala português, água. Essa é a caveira. Agora, quando ele botar ali, vai agarrar o formato, entendeu? Uou! Tá bom! Tá bom! Olha isso! Eu gostaria de ter a escala, mas ela vai me dar como um herói. Então... Eu vou dar meu coração pra ela. Sim, sim, sim. Você achou que ele ia te dar um abraço, amor? Achei, eu fui pro abraço. O seu coração, amor. É um abraço, né? Sim, é um abraço. Sempre um abraço. Amor, tá ficando torto a pontinha. Amor, deixa que ele que cuida do negócio aqui. Tem um professor na parada. A gente vai fazer isso uma vez e depois... Uma vez mais. Uma vez, sim. Ah, com a daga dos outros, eu dou três, quatro, cinco. Comer o canivete aí já é um... hum... aquela coisa mesmo. Não, eu vou precisar de um banho quando sair daqui. Não vai rolar. Eu tô suada... A gente vai no spa hoje. A gente vai no spa. Ah, é? Vai ser bom. Não, não vai rolar. Vai rar. Não, não vai rolar. Vem cá. Não, não vai rolar aqui. Amor, não vai ficar tudo lá. Não vai ficar tudo lá. Não. Vou tomar uma banha de torneira no engenheiro, na cada gatinha, tomar uma banha de torneira lá. Entendi. Que delícia, gente. É esse jeito. Não, mas é relaxante, mano. Mostra uma parada? Afasta as câmeras. Afasta as câmeras. Afasta as câmeras. Eu avisei dois, eu avisei três. Essa cambochinha, é cambochinha que se chama. É da altura pra fazer de costas. Vou ver mais coisas aqui, não acho. Que bom! Lindo! Corais maravilhosos. Que momento, hein? Eu vi aquele peixe que ganhou um desenho maravilhoso. Aquele que é peixe palhaço. Peixe palhaço. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Barca Rio Niterói. Cadê? Catamarã vai passar em cima da gente aqui. Na Bahia do Manabá. Tchau.